Bom dia, irmãos da IPCA! Chegamos hoje ao nosso dia 143 de Maratona Bíblica e hoje estaremos estudando a carta escrita por Paulo e destinada a Filemão. Qual que é o objetivo principal dessa carta? Paulo, ao escrever essa carta, ele queria interceder a favor de Onésimo e pedir que Filemão perdoasse o escravo fugitivo. Segundo a lei romã, naquela época, o furto envolvia a lei capital e é bem provável que na fuga da casa do seu proprietário Filemão, Onésimo havia roubado algumas coisas. Onésimo, então, ele trai a confiança do seu senhor Filemão e foge para Roma. Roma, logicamente, é a capital do Império Romano, era a cidade que tinha a maior população e para o escravo fugitivo era o melhor lugar para se esconder. Entretanto, o que Paulo vai nos narrar, mas Paulo não nos fala como que isso aconteceu, ele acabou por conhecer Onésimo. Paulo, conhece Onésimo, evangeliza Onésimo e Onésimo, então, se converte ao senhor. Paulo, então, se sente compelido a falar para Filemão que ele havia encontrado Onésimo. E mais do que isso, ele escreve para Filemão e dizendo, olha, Filemão, Onésimo te traiu, Onésimo te enganou, Onésimo fugiu da sua propriedade, te deu um prejuízo, mas agora ele se converteu ao senhor e agora ele deve ser tratado não mais como um escravo fugitivo, mas como um irmão em Cristo Jesus. É bem provável que Filemão e Paulo fossem amigos bem íntimos, pessoas íntimas, pessoas conhecidas, até porque Paulo escreveu a carta destinada a ele e com cunho bastante pessoal. É válido notar também que Filemão era um homem da cidade de Colossos, um homem provavelmente muito rico, um homem de posses. E pelo que Paulo nos narra, principalmente aqui no versículo 2, é provável que na sua casa existia, existisse uma igreja. Paulo, então, ele escreve essa carta, escreve essa carta destinada a Filemão para dizer o seguinte, Filemão, aceita Onésimo de volta como um irmão, um irmão do Senhor Jesus Cristo. É válido notar, queridos, que essa carta tem um tom de perdão. Paulo, ao escrever essa carta para Filemão, ele espera que Filemão, esperava que Filemão perdoasse os erros cometidos por Onésimo. Esses 25 versículos que estão escritos na carta de Filemão são verdadeiramente um manual de como nos relacionar bem uns com os outros. E Paulo vai mostrar que para nos relacionarmos bem uns com os outros, principalmente na casa do Senhor, o mais importante é o amor. Paulo, quando escreve para Filemão, ele escreve dizendo, olha, Filemão, eu sei do amor que você tem, eu sei do amor que você tem por Cristo, o amor que você tem pelos irmãos, e eu te incito, eu te proclamo, eu te chamo, eu te convoco a exercitar esse amor e perdoar os erros de Onésimo e aceitá-lo de volta. O que é interessante você observar na sua Bíblia, principalmente no versículo 11, que é o versículo principal dessa carta, no meu entendimento? É quando Paulo diz, olha, Onésimo, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O nome, Onésimo, significa útil. E Paulo aqui faz um jogo de palavras, dizendo, olha, eu sei que quando ele se rebelou contra você, eu sei que quando ele te enganou, que quando ele fugiu, que quando ele te traiu, ele foi inútil para você. Mas agora, houve conversão na sua vida, houve transformação na sua vida. Ele agora tem sido útil para mim e o será para você também. Paulo, então, nos dá uma lição tremenda aqui, o que diz respeito da conversão. A conversão, queridos, de fato muda uma pessoa que é inútil no reino de Deus para uma pessoa útil no reino de Deus. A conversão faz com que uma pessoa que antes, nos seus relacionamentos interpessoais fosse uma pessoa rebelde, inútil, se transformar numa pessoa útil e que se relaciona muito bem com os outros. Paulo, nesta carta, ele desafia-nos a convivermos bem. Paulo nos desafia a entender e até mesmo ter compaixão pelo erro do nosso irmão. E como diz um canto do nosso Sinário, até mesmo olhar com simpatia para quando os nossos irmãos erram, estendendo-lhe a mão, oferecendo-lhe ajuda, oferecendo-lhe o perdão. Paulo, então, ao escrever essa carta a Filemón, o objetivo principal dele era que Filemón perdoasse o erro de Onésimo, aceitasse Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como um irmão no Senhor Jesus Cristo. Essa carta tem um cunho bem prático para mim e para você e nos leva a refletir em como estamos nos relacionando com os nossos irmãos. Será que o nosso relacionamento é pautado na lei do amor? Será que os nossos relacionamentos são pautados em saber que somos falhos? Os nossos irmãos também são falhos? E quando erramos um com o outro, devemos, como diz Paulo a Filemón, estender o perdão e entender que se formos inútil no passado, agora com Cristo, temos todas as condições de sermos úteis e de sermos bênçãos uns para com os outros. Eu te convido, então, a orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a colocarmos em prática os ensinamentos que Paulo escreveu a Filemón e que ainda hoje tem sido bênção para a minha vida e para a sua vida. Oremos. Senhor, nós te damos graça pelo privilégio de podermos ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa carta que foi escrita muitos anos atrás, ainda hoje fala aos nossos corações e ainda hoje nos instrui. Nos ajude, Pai Santo, a olharmos para os erros dos nossos irmãos com um olhar de amor, com um olhar de perdão, entendendo, Pai Santo, que a tua graça, a tua graça nos aperfeiçoa e a tua graça nos ajuda, Pai Santo, a nos relacionarmos bem com os outros. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto